E a campanha salarial do funcionalismo público ganhou as ruas na última semana com os primeiros atos nacionais realizados em Brasília na terça-feira. A partir de amanhã serão realizadas assembleias e novos encontros, já que o tempo é escasso. Por conta da legislação eleitoral, projetos e dotações orçamentárias voltados para reajustes salariais precisam ser aprovados até 180 dias antes das eleições. E para conversar conosco a respeito, temos aqui Maria Júlia Reis Nogueira. Ela que é funcionária pública federal aposentada do Ministério da Saúde, integrante da Executiva Nacional da CUT e da direção do Sintes Preve Maranhão. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite. Maria Júlia, nós vimos nessa semana diversas categorias dos servidores públicos se manifestando por reajuste salarial, mas em que pé está a mobilização agora? Os servidores estão a caminho de uma unificação da pauta? Olha, na verdade, essa é uma luta que já veio de algum tempo. Eu acho que é importante a gente colocar como chegamos a essa situação. A última reposição salarial do funcionalismo público federal ocorreu ainda no governo da presidenta Dilma. E de lá para cá, nós estamos acumulando perdas salariais. Foi assim do governo Temer e tem sido também do governo Bolsonaro. Então, as perdas salariais do período já somam algo em torno de 40%. A inflação está em alta, o custo de vida aumentou bastante e evidentemente que com essa situação nós estamos tendo perda do poder aquisitivo do funcionalismo. Diante dessa situação e considerando que no atual orçamento só tem previsão de reajuste para o setor da segurança pública, os policiais federais, policiais rodoviários, o funcionalismo acha que isso é uma discriminação em relação ao conjunto do funcionalismo. A gente está vivendo, o mundo vive uma pandemia que já ceifou muitas vidas pelo mundo afora. No Brasil são mais de 600 mil mortes. Todo mundo elogia o SUS e os trabalhadores do SUS, mas é preciso que a gente coloque no debate a realidade em que médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fisioterapeutas, os funcionários do INSS e do conjunto do funcionalismo, do setor de transporte, também evidentemente da segurança, estão acumulando essas perdas. Já visto que foi aprovada a emenda constitucional número 95 e essa emenda congela o teto dos gastos de investimentos na saúde e na educação. Ou seja, é necessário sim a mobilização do conjunto do funcionalismo para fazer o enfrentamento que a gente está pretendendo, está iniciando a fazer. O pontapé inicial foi agora, dia 18 de janeiro, isso já tendo sido antecedida pela situação dos funcionários do Banco Central e da Receita Federal, que inclusive entregaram seus cargos de confiança em, digamos, numa retaliação a essa reposição salarial que privilegia um setor apenas do funcionalismo. E nós entendemos que para termos serviços públicos de qualidade é preciso que haja investimento nos equipamentos, mas também nos recursos humanos desses serviços públicos. Nós tivemos um problema de conexão com a Maria Júlia, mas a gente agradece a participação dela falando aqui da mobilização do funcionalismo público em prol de reajuste salarial, que como ela mesma mencionou, não existe para a categoria desde o governo Dilma. Muito obrigado, Maria Júlia.